Segunda-feira, 28 de agosto de 2023, vamos às oportunidades de concursos abertos e previstos. Eu sou Wagner Fernandes e estou aqui para te ajudar a passar em concurso público para você ficar tranquilo, estável, seguro e numa carreira com propósito. Vamos lá, então, as notícias do dia. Bom, como sempre eu vou começar com as notícias do dia e depois a gente vai falando sobre os concursos populares por área. Tem área fiscal, área de tribunais, área do Executivo Federal, tem muita coisa aí, muita novidade. Bom, IFSUL de Minas publicou edital com cinco vagas para nível médio e técnico. Câmara de Itainópolis, Piauí publicou edital. SME de Franca, São Paulo também publicou edital. PGM de Quarto Centenário, Paraná publicou edital. TJ de Santa Catarina já escolheu a empresa que vai organizar o concurso, a Fundação Getúlio Vargas, FGV. A Assembleia Legislativa de Goiás anunciou um novo concurso para 2024. Estão previstas 150 vagas. Prefeitura de São Caetano do Sul, com edital publicado. Pontal do Paraná também. E Capivari, São Paulo, com edital publicado. Boatos de corredor são concursos que o povo está falando que vai sair, mas não tem nada aí no papel ainda. Tem boato de que vai ter um concurso da Caixa, dos Correios e da Transpetro. Situação da Caixa. Estão chamando os excedentes do concurso de 2014 e abrindo caminho para um novo concurso. Em 2023, acho pouco provável que tenhamos um novo concurso. Acredito que em 2024. Correios, mesma coisa. Correios já faz muito tempo que não temos concurso dos Correios. Tivemos aí uma tentativa de concurso frustrada. O governo já disse que não vai privatizar. Então, se não vai privatizar, eu entendo que ele é meio que obrigado a fazer um concurso. Mas está meio enredado a coisa. Acredito que vai se desenrolar em 2024. E a Transpetro também. Se você me acompanha já há um tempinho, lembra que no começo do ano, essa lista aqui estava imensa. Boa parte desses boatos se concretizaram. Estou de ser que esse aqui também. Na parte de concurso popular, a gente tem o IBGE para o Censo, concurso de tempo horário. E temos o MEC, que é efetivo, os 220 vagas e inscrições até hoje. Então, corre lá. Com o Banco Escolhida, tem empresas organizando o concurso. Bom, antes de começar aqui com os populares, que os populares estão entrando aqui, todo o Executivo Federal, basicamente. A gente tem aí, eu fiz um vídeo hoje, sobre o tal de concurso unificado. E uma pergunta que me fizeram, se esses aqui, que já estão com o Banco Escolhida, se vão entrar neste concurso unificado. Eu entendo que, se sair esse concurso unificado, dificilmente eles vão entrar. Mas eu não tenho bola de cristal. Então, CNPq, FNDE e Ministério de Minas e Energias, que já está com a Banco Escolhida, SEBRASP, eu entendo que não vai entrar. Agora, se sair o unificado, um que está muito claro que vai entrar é o fiscal do trabalho, porque está quase em letras garrafais lá no projeto. Então, são 900 vagas. O bom é que vai sair o concurso. Temos agente fiscal de trânsito de Fortaleza. Temos aí, com comissão formada, ANAC, ANEL, ANTAC, ANTT. Temos agente rodoviário do Distrito Federal, FUNAI, INCRA, MAPA, Ministério das Relações Exteriores, CMJ, ESP e SAD, Mato Grosso do Sul. Autorizados, esses aqui, com comissão formada, e autorizados, eu entendo, são os que têm mais chance de entrar no unificado, se sair. Eu também não sei se vai sair esse negócio, gente. Temos a ANA, um analista em TI. Temos o analista técnico de políticas sociais. Esse aqui também está bem gritante lá no projeto, que eles querem incluir. As agências, dependeria da agência pedir para entrar no projeto. Temos a ANATEL, Agência Nacional de Recursos Minerais, ANS, Anvisa, Banco Central, BNDES, CAP, CVM, DENIT, EPPGG, Fiocruz, IBGE, CMBIL, INEP, METRO, IMET, NPI, IPEA, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento e Petrobras, aqui que é uma estatal, mas está aqui no meio. Solicitados, não tem ainda nem autorização. Temos ANSIM, Biblioteca Nacional, SENSE, PAN, SENEM, IBAMA, IBRAAM e NSS. Uma boa notícia desse concurso aí, um outro do NSS, é que o governo já sinalizou que quer chamar mais pessoas do que os autorizados. Então, muito provável esses aqui serão liberados também. Ele está falando 10 mil a mais do que previsto aí, então entraria até o NSS. Na parte de educação, com edital publicado, aqui é mais secretarias, mais para a área de professor ou auxílio, carreiras acessórias, a Secretaria de Educação. A gente tem a de São Paulo, com edital publicado, Ceará, Franca, São Paulo, Surubim, Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina, São José dos Campos e Belo Horizonte. Com banca escolhida, a gente tem a do Amapá e a do Rio de Janeiro, a do Amapá FGV, Rio de Janeiro RBO. Comissão formada, temos Tocantins, Palmas, Tocantins e Teresina Piauí, e autorizados Brasília, São Paulo e Manaus. Na área de tribunais, Ministério Público, Defensorias, Procuradorias etc., com o edital publicado, a gente tem a Defensoria do Amazonas, com vagas para nível médio e superior, a do Espírito Santo, a de Minas Gerais para Defensores e Servidores. Temos o MP de Goiás, de Rondônia e as PGMs de Aparecida, Campos do Jordão, Caxambuco, Batão, Esperança do Sul, Lunardelli, Ourinhos, Quarto Centenário, São Gabriel do Oeste, São Sebastião do Alto, São Tiago e São Tomé das Letras. Temos o TJ de Goiás e temos o TRT de Santa Catarina, que acaba a inscrição hoje, corre lá, né? Banca Escolhida, Defensoria do Amazonas, FCC, do Mato Grosso do Sul, AOCP, do Paraná, Consulplan, do Rio de Janeiro, FGV, de Rondônia para Defensor, Sebrasp, MP do Amazonas para Promotor, Sebrasp, TJ Mapa para Psicólogo Assistente Social, FGV, TJ Minas Gerais, MS Concursos, TJ Paraná, FGV, Santa Catarina, TJ, FGV também, TRT11 FCC, TRT15 FCC e TST Sebrasp. Com a missão formada, a gente tem o Ministério da Justiça, STJ, MPU para Técnica Analista, temos o TJ do Acre, Paraíba, Mato Grosso, Pernambuco, Roraima, TRF do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, temos o Ministério Público do Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Amazonas e Rio de Janeiro, temos a PGE da Bahia, a PGM do Rio de Janeiro e o TRT do Rio Grande do Norte. Autorizados, a gente tem a Defensoria do Paraná, a Defensoria Pública da União, PGE de Roraima e do Rio Grande do Norte, TJ Amapá, TJ Goiás e o TRT do Distrito Federal e Tocantins, e temos aí o TSE e o TRE, unificado ou não, que vai sair alguma coisa, né? Era 2023, mas está tudo sendo empurrado para 2024, né? Na área fiscal e controladoria, tirando aqui o Tribunal de Contas do Distrito Federal e o TCE da Bahia, isso aqui é uma concursão também que saiu nos últimos dias, temos vários ISS, temos Carrancas, Guarujá, Guaxupé, Ibiassá, Lages, Nova Gama, Rondonópolis, São Lourenço, Minas Gerais, Telemacuborba e 13 de Maio, Santa Catarina. Banca Escolhida, a gente tem o ISS de Belo Horizonte, Cousuplan, São Caetano do Sul e Decã, Cefras do Ac, Sebrasp, TCE Mato Grosso do Sul, Sebrasp, TCE São Paulo, FGV. Comissão formada, temos CGE Roraima, CGE Rio de Janeiro, CGM Ceará, Cefras, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, TCE Paraná e Espírito Santo. Autorizados, temos a CGE de São Paulo, ISS Goiana, Cefras Rio de Janeiro e TCE Rio de Janeiro. Na parte do Legislativo, com o edital publicado, a gente tem a Câmara dos Deputados, hoje é o primeiro dia de inscrição, então começa lá já a pensar nele. Temos a Assembleia Legislativa de Roraima, com o Banco Escolhida e a VUNESP. Com comissão formada, a gente tem as Assembleias do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Tocantins e Santa Catarina. E autorizado, temos Goiás, Pernambuco, Rondoní e Paraná. Na área policial e militar, com o edital publicado, a gente tem Bombeiros da Paraíba, PM da Paraíba e Polícia Penal de São Paulo, que está cancelado temporariamente, mas eu acho que logo, logo sai. Banca Escolhida, temos Bombeiros Amapá, Santa Catarina, Polícia Civil... Vamos ver a banca, né? Bombeiro do Amapá FGV, Santa Catarina Consulplan, Polícia Civil de Santa Catarina FGV, Polícia Civil de São Paulo VUNESP, PM do Amapá FGV e PM Rio Grande do Norte BFC. Com comissão formada, a gente tem Bombeiro Pernambuco, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, IGP do Rio Grande do Sul, Polícia Civis do Tocantins, Pernambuco, Piauí, PM do Espírito Santo, Tocantins, Roraima, Pernambuco e Paraíba, e as Polícias Penais da Bahia, Tocantins e Rio Grande do Norte. Autorizados, temos Bombeiros do DF Maranhão e Rio de Janeiro, Polícia Civil do Pará, DF Rio de Janeiro, Polícia Penal do Ceará e Politec Pernambuco. E solicitados, temos aí os dois das Polícias Rodoviárias, né? Temos a Polícia Federal, dois das Polícias, né? Polícia Federal para Administrativo e Polícia Rodoviária Federal para vários cargos. Essas são as nossas notícias de hoje. Se tiver qualquer dúvida, é só chamar. Abração e sucesso!